Ele era um bom rapaz trabalhador Lavaram na taberna onde parava A malta dos vadios dos ordeiros Dos quais uma guitarra assim cantava O fadilho a soluçar Faz de nós afugentar A ideia da própria morte Mata a dor, mata a tristeza O fado é bem dita reza Dos desgraçados sem sorte Tem tal choro e mágoa tanta Quando canta na garganta De quem canta amargurado Que o refúgio preferido Para quem viver dolorido Está na doçura do fado Essa triste canção foi mau agoro Que a vida lhe viesse transtornar Tomou gosto à taberna o matador E em breve deixou-lhe trabalhar Uma ideia tanaz e doentia Trazia-lhe a cabeça transtornada Chorar fazia a mãe quando ouvia Já ébrio ao graça de madrugada O fadilho a soluçar Faz de nós afugentar A ideia da própria morte Mata a dor, mata a tristeza O fado é bem dita reza Dos desgraçados sem sorte Tem tal choro e mágoa tanta Quando canta na garganta De quem canta amargurado Que o refúgio preferido Para quem viver dolorido Está na doçura do fado Mata a dor, mata a tristeza O fado é bem dita reza